Fala galera, tudo bem? Tudo na paz com vocês? Espero que sim. Rapaziada, voltando aqui hoje aqui ó, pra poder mostrar pra vocês depois dos três dias de viagem. Eu gravei um vídeo antes aí, já tá no canal. Já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos aí. Pessoal aí que vai viajar, que tem aquário, a dúvida que eles têm aí, tá bom? Você sabe que aqui é o único canal onde você vai ser 100% respondido. E é isso aí, qualquer pergunta, qualquer elogio ou crítica, você pode deixar aí embaixo. Que a gente vai estar respondendo vocês. Então vamos lá galera. Pra quem assistiu o outro vídeo aí, viu que eu fui viajar por três dias, fiquei fora. E aqui os meus peixes. Aí no outro vídeo lá, mostrando tudo que eu fiz aqui antes de fazer essa viagem, tá bom? E aqui agora mostrando pra vocês, eu voltando, eu retorno. Olha aí, como eu tinha prometido ó. Todos os peixinhos, tudo bem. Minha pertaruga também aqui em paz ó. Tartarupinha, os Oscar aqui tranquilo. Minhas carpas lá embaixo, lá também ó. Os outros peixinhos. E a caixa d'água ó. Tá vendo? Caixa d'água, olha que beleza. Olha que maravilha que tá. A cor aqui ó, dos peixes. Não tive perda nenhuma. Olhei lá bem o fundo lá embaixo. Não achei nem um peixinho morto, não tem nada aqui, nem um peixinho boiano. Então é isso aí galera. Vocês podem estar viajando aí ó, até por três dias. Tranquilo. Alimentar bem seus peixinhos. Três dias antes. Vai alimentando, colocando a raçãozinha aí. Deixando eles um pouquinho mais fortinhos. Nesses três dias antes da sua viagem. Você pode ir, voltar. E aí ó. Aqui em casa aqui deu tudo certo. Meus peixinhos vivos. Olha aí que beleza. Todos eles e bem coloridos ó. Olha aí. Não perderam a cor. Não ficaram pálidos. Não ficaram nada disso. Agora é hora de eu alimentar eles. E olha aí a festa aí deles aí ó. Então se você já tem aquário, se você tem laguinho. Deixa aí nos comentários como você faz quando você vai viajar. Você deixa a chave com algum amigo, algum parente, alguma coisa. Para poder estar cuidando dos seus peixes. Olha aí. Olha que beleza ó. Já deixa aqui no comentário aqui. E aí é para todo mundo saber o que vocês fazem aí. Que às vezes eu faço esses três dias aí. Para eles ficarem um pouquinho mais gordinhos, mais fortinhos. Nesses três dias. Alimentando duas vezes ao dia. E talvez você faça algo diferente e que dá certo. Né. Se você tem tratador automático. O que é que vocês fazem. Para que quando vocês vão viajar, vão sair de casa. Olha aí. Olha aqui. Aqui as carpas. Geralmente os peixes são maiores. Então eles fazem uma festa a mais ali. Ah o pintado lá subindo também. O pintado eu nem tinha visto ele. Mas já vi que ele está bem ali ó. Mais um pouquinho de ração né. Por ter ficado esses três dias fora. Então os peixinhos estão um pouquinho mais de fome. Olha ele que coisa linda ó. Bonitão. Então é isso aí galera. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. E valeu.